America by my side A little bit of readers is all I need A little bit of teenagers while I see Livro de hoje Os Abraços Perdidos João Chiodini O cara de Jaraguá do Sul mandou esse livro aqui pra mim na caixa postal Veio assinado Né? Aqui? Por mais que eu demore, porque ele mandou esse livro no ano passado, na verdade Eu tô demorando quase um ano pra fazer a resenha dele Ou mais, talvez Mas eu leio, tá? Eu tenho uma lista, eu tenho uma fila, eu tenho uma... Uma ordem, uma lógica escrota, enfim Mas eu dou atenção pra todo livro que chega aqui, tá? Fiz muito bem, inclusive, em dar atenção pra esse livro aqui Porque esse livro aqui é demais Já começo por essa capa aqui, cara Essa capa que mereceria só ela Um TCC de semiótico Isso aqui, sabe? Isso aqui, tipo, porra, é genial, cara É genial Genial Porra, o cara que fez isso É a editora da casa Não sei que casa que é essa Não é a minha casa Estamos tomando Malbec hoje Porque eu mereço Corri pra caraca Puxei altos ferros Peguei 12 de cada lado no supino Com a barra olímpica, que é de 18kg Né? 18 não, 20kg 20kg, 20kg, né? Hum Eu ia te dar, tipo Porra, 42kg no supino, cara Monstrão do supino Mentira Vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui Os Abraços Perdidos Ele tem dois planos narrativos Um no presente Outro no passado O do passado narrado em primeira pessoa Por um cara que conta a história dele Com o pai dele Que ele não chama de pai Ele chama o pai dele pelo nome Que é Antônio Carlos E o plano do presente Que é narrado em terceira pessoa Que ele se mostra já um jovem adulto Publicitário Para, sei lá Se bem sucedido ou não Isso também não importa muito Que engravida a namorada E aí Tenta convencer a namorada A fazer um aborto Porque ele Enfim Não quer Assumir a bronca O que também Tá de boa, né? Tá de boa Melhor Melhor Nossa, o minha bronca Do que Do que correr depois que nasce, né? Aí larga o boneco lá com a mãe Daí Esse é outro assunto Então assim No plano do presente Em terceira pessoa Se refere ao pai dele como pai Né? No plano do passado em primeira pessoa Não É Antônio Carlos E quem é o Antônio Carlos? O Antônio Carlos Era justamente um cara Que teve um filho E tinha esse sonho de ser pai Só que o cara cagou no pau inteiro Porque o cara começou com um alcoolismo brabo Aí o cara era caminhoneiro Levava o filho na bolé do caminhão Aí e tal Dirigia Daí Parava Aquele papo de Vamos parar e tomar Coca-Cola, filho? Tá, enchi o caneco Dirigia Mais alguns que vão Vamos tomar Coca-Cola? Vamos Né? E Ao longo do Do plano Do Desse plano narrativo Na minha opinião é o mais interessante Porque quem é que não gosta de uma treta familiar, né, cara? Quem é que não gosta de uma tretinha? Né? Eu tenho certeza que você tem pelo menos Uma tia na sua família que vive disso Vive de tretinha de família, cara Enquanto ela não souber de uma tretinha de família Ela não tá feliz Beijo pra tia... Então o cara vai se degradando, assim O pai... O Antônio Carlos, né? O pai do menino da narrativa vai se degradando E vai começando a deixar o moleque de lado E ele vai crescendo com uma raiva do pai, assim Uma raiva, tipo, visceral, assim, cara Porque primeiro o pai tá só alcoólico Depois o pai começa a dar uns tecos na farinha Daqui a pouco o pai começa a fumar pedra Aí o velho vai, tipo, pá E, cara, é real, assim, cara Tipo, é palpável o que ele explica Cara, a hora que ele explica, assim, tipo, o estágio do alcoolismo Que o pai dele tá... Tem uma cena nesse livro, assim, que eu fiquei particularmente boladíssimo Que ele fala, assim, tipo, a pele da perna dele, tipo, era grossa Cheia de mancha roxa E se você apertava, assim, com o dedo Ela demorava pra voltar ao normal, tá ligado? Que é exatamente isso, cara Exatamente isso, cara Eu não sei, eu não sei, cara Eu não sei da vida desse cara Eu não sei se o cara teve alcoólico na família Eu não sei se o cara fez laboratório Se o cara falou, assim, tipo, ô, você é alcoólico Deixa eu dar uma apertadinha aí na sua batata Na sua canela Pra ver se demora pra voltar mesmo Cara, eu não sei, mas esse cara é real É real, achei, tipo, bolantes E isso vai se conduzindo pra dois desfechos, né? O desfecho dele, da relação dele com o pai E da relação dele com a mulher aí E o filho indesejado, né? Em termos de enredo, assim Não é uma história, assim, tipo, inovadora Nem nada do tipo Não tem um final surpreendente É um final até meio, sei lá, óbvio Não um óbvio, mas é um final previsível Mas isso não importa, assim O importante, justamente, é ver a formação do psicológico Desse personagem principal Que tá tão desesperado em fazer a namorada dele abortar Esse é o principal Esse cara é demais, tá? João Guedini O cara é catarinense, né? Tem muita gente do desafio livrada aí Que tem um autor do seu estado Muita gente de Santa Catarina Querendo saber de autores do estado Já falei do Carlos Henrique Schroeder pra eles E bota esse cara aqui na lista também Que é um cara bom Livre ele super curtinho Tem 120 páginas Sei lá, né? Letra grande e tal Não custa pra ler Bom pra caramba, assim Achei legal Achei divertido Eu li rapidíssimo esse livro Acho que em um dia eu li ele E fica aí então a dica aí Pra vocês descobrirem mais um autor aí Que pra mim foi uma excelente leitura Vocês querem mais resenha de edição de autor, assim? Esses caras que mandam livro pra caixa postal Ou vocês estão de boca E vocês não querem, na verdade, ver esse tipo de coisa? Vocês querem ver eu comentando coisas sobre autores consagrados da literatura mundial? O que vocês querem? Fala aí pra mim, tá? Apresentei esse aqui pra vocês Pra não dizer que eu não apresento nenhum, assim Eu gostei muito dessa leitura, tá? Mas aí diga aí Tem alguns outros aqui na fila Posso fazer um vídeo só deles aí Quem sabe no futuro É... Então opinem aí Discorram aí sobre João Chiodini Se vocês já ouviram falar deles Se vocês já leram O que vocês acharam Beleza? Vamos ficando por aqui Um abraço pra vocês Boa noite, boa dia, boa tarde Tchau, tchau Foda-se E aí